É engraçado a gente dizer isso, né? Mas me parece também, pelas circunstâncias, um resultado normal. Não, foi na sexta nós falamos disso aqui, fomos unânimes na opinião. O resultado poderia ter sido maior porque, inclusive, o time do Fortaleza, alguns jogadores como o Robson, que fez o gol, o David e tal, que tem feito um bom campeonato, o cara com medo de chutar, saiu na cara do gol e... Teve uma bola que eles eram tabelando desde o meio, chegou na hora de fazer o gol, o cara tentou se jogar, não teve coragem de... que é uma amuleta ótima você tentar acabar o pênalti. Senão já teria virado 1 ou 2 a 0 no primeiro tempo. O São Paulo em nenhum momento foi melhor. E no segundo tempo ele cai de produção, condicionamento físico, aí ferrou de uma vez. Normalíssimo, ficou bom demais para o São Paulo ser só 1 a 0. É, 1 a 0 foi pouco, né? O Fortaleza fez para merecer a vitória, foi melhor, poderia ter vencido por mais. Agora, aquele momento que o São Paulo ganha o título e ele ganha uma confiança, esse momento está passando. A gente começa a ver o São Paulo... Já começa a sentir, né? A gente começa a ver o São Paulo pelo fato de ter entrado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E com a rodada estar muito perto novamente da zona de rebaixamento, parece que aquela insegurança voltou. A bola começa a queimar no pé de muita gente, que também tem muita gente que não é boa lá, tem muita gente que atravessa o mau momento. O Crespo também tem a parcela de culpa dele. Vejo que tem feito algumas escolhas equivocadas. tem que definir. Se você tem o Benítez, vai por 20 minutos, por 30, por meia hora. Se ele está no banco, tem condição de jogar. Começa com o que você tem de melhor, Crespo. Começa com o que você tem de melhor. Ah, estou pensando em Libertadores. Eu pensaria mais no Campeonato Brasileiro. Eu vejo que o São Paulo tem que se preocupar não com o título do Brasileiro, em se firmar longe da zona de rebaixamento. Dificilmente o São Paulo, assim, não é o favorito para ganhar Libertadores. Nem estava nos planos do São Paulo. Claro, vai jogar para ganhar, vai tentar buscar a classificação. Mas, então, é colocar o que tem de melhor e principalmente no Campeonato Brasileiro. Muito rapidamente, a gente teve também um outro episódio no jogo do São Paulo, que foi o massagista, o Marcelinho do São Paulo, que teve um ataque epilético durante o jogo. Contou com a ajuda, obviamente, do Dr. Sanches, médico do São Paulo, também do médico do Fortaleza. E foi um momento muito tenso. E o que mais me chamou a atenção, além da gravidade do caso, né, Flávio, foi que a ambulância não pegava. Aí precisou os jogadores do Fortaleza ajudarem a empurrar para pegar no tranco. Mas, por sorte, felizmente, foi só um susto, ele está bem. É, mas não pode contar com a sorte numa situação dessa. Precisa saber quem contratou essa tal empresa. As duas ambulâncias foram incompetentes, demoraram. Uma não pegava e a outra demorou para chegar. Você tem duas e é como se não tivesse nenhuma. Não pode. Alguém tem que se responsabilizar por esse tipo de coisa. São vidas humanas. Graças a Deus, Dr. Sanches e o médico do Fortaleza conseguiram dar um jeito na situação, mas poderiam ter acontecido. Eles poderiam precisar de algo da ambulância e não contariam com isso. E aí não teria voto. Então, não dá para contar com essa empresa. Como é que você coloca uma ambulância que não pega? Ou não faz um teste e tal? Realmente é ridículo. Uma coisa vergonha. Depois saiu correndo, a porta abriu, uma coisa vexatória. Pastelônica, só que envolvendo a vida de pessoas. O enfermeiro atrás da ambulância, jogadores do Fortaleza empurrando a ambulância. Eu estava assistindo o jogo em casa e a gente que estava em casa é uma sensação de impotência. Nossa. Não é? Você vê que o cara está passando mal, que a ambulância não sai. Olha, é lamentável. Acho que tem que ser, sim, investigado, apurar responsabilidades. Como disse o Flávio, estamos falando de vidas. Apesar que aqui a gente não dá muita bola para a vida, mas eu continuo ainda dando muito valor a ela. É, porque é uma coisa absurda, né? Você tem que estar preocupado com uma vida que precisa ser salva. O carro que pode fazer a condução para um hospital, ajudar ainda nos primeiros socorros. Olha a cena patética. Não pega. Olha o enfermeiro, olha o enfermeiro. O enfermeiro vem atrás. Gente, olha o enfermeiro vem atrás da ambulância. Não tinha duas e nenhuma das duas. Quando eles chegaram, você não precisava mais deles. Os médicos já tinham acertado a situação, graças a Deus. Despreparo da equipe. E aí levaram por levar, porque, né? Claro. Quando eles chegaram, você não precisava mais nada. É realmente inúteis, completamente inúteis. A outra ambulância é lá do lado de lá. Vai ser a corrida de ambulância. E demorou todo esse tempo. E ainda o enfermeiro a pé atrás da ambulância. Eu acho que a outra estava atrás dessa que não pegou. Quer dizer, ninguém testou, ninguém testou. Negócio absurdo. Uma vergonha. Ainda falando de São Paulo, vamos, então, diretamente para a nossa redação, na Central de Esportes, de onde o José Paes chega com a repercussão de mais essa derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro, a quinta, em 12 rodadas. Grande noite para você, meu querido José Paes. Quer dizer que o técnico Crespo não poupou palavras na coletiva após o jogo? É isso, Celso. Grande noite para você. Grande noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí. O Crespo desabafou na entrevista coletiva. Pois é, o nosso amigo Giovanni Chacon, lá da rádio Jovem Pan, fez uma pergunta para ele sobre o atual momento do São Paulo. E aí o Crespo falou por quase oito minutos, sete, oito minutos, desabafou. Falou sobre a situação financeira do São Paulo. Diz que o São Paulo não tem dinheiro. Falou também que o Paulistão 2021. É muito pequeno para a história do São Paulo, mas muito grande para o atual momento do Tricolor, para o presente do São Paulo. E ainda disse que ele sabe muito bem quais são os problemas do Tricolor paulista. Então vamos conferir aí um trechinho dessa parte da coletiva que foi muito importante depois da derrota do São Paulo para o Fortaleza no último sábado. Fala, Crespo. Você pensa que eu não sei o que devemos melhorar? Eu não sei se vai ficar aqui, porque eu não sei, um ano, dois anos, não sei quanto vamos tardar. Mas seguramente estamos trabalhando para não continuar nesta situação. Aconteceu algo extraordinário que para mim, que é o Paulistão, para mim, é muito pequeno para a história de São Paulo, mas muito importante para o presente de São Paulo. Dinheiro não tem. E se não tem dinheiro, deve trabalhar muito e precisa de tempo para melhorar. E eu espero, espero e trabalho para um futuro São Paulo que deva voltar a ser São Paulo que toda a gente lembra, mas o presente, o presente, diz outra coisa, fala outra coisa. Me parece muito consciente, aliás, o Crespo fala o óbvio, é que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender o óbvio. É, eu só não concordo que o pequeno Paulistão, nesse momento, foi grande e não foi. Eu falei, aliás, eu falei isso sempre, até no dia que São Paulo ganhou, eu falei, não significa nada. O São Paulo está sacrificando demais, arrebentando o grupo por nada. A maior prova disso. Seis, sete rodadas, já ninguém quer saber disso e as consequências estão aí. E tanto não é importante, já estão falando da demissão do Crespo, mas o campeão Paulista. E ele ganhou o título. O São Paulo não tem dinheiro, isso é fundamental, portanto tem que dar tempo para trabalhar e trabalhar com o que tem e trabalhar bastante. Esse é o ponto. Por isso que não tem sentido pensar em mudar o treinador. O último problema é o treinador. Falta de dinheiro, que não é culpa da atual gestão, falta de condição de contratação. Não, é culpa da atual gestão. Agora, tem que dar tempo para ele trabalhar. O único erro que eu acho que cometeram é achar que o campeonato Paulista ia dar. Oh, nada. Porque o time é maníaco depressivo, como eu falei. E acharam que com o título acabaria a parte depressiva e não acabou. Esse time tinha picos. Quando ele chegou a sete pontos de vantagem no campeonato brasileiro, confiante pra caramba. Quando começou a perder, ele cai. Esse problema tem que ser estabilizado lá. Tem uma coisa... Os jogadores que não têm essa estabilidade têm que sair, se for o caso. Mas o resto não dá para fazer nada. Não tem diante de fazer milagre. E não pode ser irresponsável de fazer o que se fazia antes, que simplesmente contratava de qualquer jeito para dar satisfação e aumentava a dívida do clube. O Crespo, ele está muito consciente nessa entrevista, nessa resposta que a gente pensou aqui. Principalmente quando ele fala. Não sei quanto... Ele já começa a falar. Não sei se eu vou ficar um, dois, três anos. Talvez colocasse meses ali, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E tudo o que ele falou é verdade. Concordo com 90% do que o Flávio falou. O Celso também tem a opinião dele sobre o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, o São Paulo, se ele tinha algo a ganhar esse ano, é o Campeonato Paulista. Se não tivesse ganho o Campeonato Paulista, tá bom. Se não tivesse dois ou três jogadores, o que estaria de diferente na vida do São Paulo? Estaria além de três, quatro posições acima e ainda na fila? Talvez o Crespo já nem estivesse mais no São Paulo, né? Então eu entendo que... Eu penso como Crespos. O Paulista é muito pequeno para o São Paulo, mas para o momento do São Paulo, um jejum de quase dez anos sem título, valeu. E é claro, tem muita coisa que precisa mudar, mas precisa de dinheiro e dinheiro não tem. Vou voltar a conversar com o José Paes, porque tem uma personagem que está longe do São Paulo, mas ainda está dando muito o que falar, que é o Daniel Alves. Pois é, Celso. Depois eu quero escutar até a opinião do Garrafa sobre o tema, hein? O que aconteceu? Daniel Alves, mais uma vez, centro de polêmicas no São Paulo Futebol Clube. A CBF divulgou um vídeo aí da seleção olímpica indo lá para Tóquio, no avião. E aí o Daniel Alves pegou aquele comunicador ali, começou a trocar uma ideia com a galera, brincar com todo mundo que estava no avião. E parte da torcida do São Paulo ficou pistola com o Daniel Alves, que está curtindo a vida adoidado, segundo parte da torcida do São Paulo, enquanto o tricolor paulista está vivendo um momento ruim no Brasileirão. Então vamos ver esse trechinho aí que está causando polêmica. Roda aí. Roda aí. Roda aí. Abrochando o cierre na parte delantera e ajuste ligeiramente. E é possível de seus assistentes enfrentar a seguridade, incluindo as restrições de outros dispositivos eletrônicos a bordo. Bravo! Muito obrigada, senhor. Eu não consigo... As pessoas são cheias de mimimi. Se o Daniel Alves estivesse fingindo que estava chorando, falando lá no... Ai, o São Paulo está mal e eu estou mal. É que a torcida está reclamando que o Zé do Batuque devia estar no São Paulo. E ele está lá passando férias com a seleção dente de leite da Confederação Brasileira. E se estivesse no São Paulo e perdendo, estaria sendo xingado por essa mesma pessoa. Eu estou falando, não sou eu, gente, que estou falando. A torcida do São Paulo está chamando ele de Zé do Batuque, daquela coisa do pandeiro e tal. E que ele está passando férias, estão pedindo para que ele cuide da vida dele. Que ele está dando mais importância para a seleção dente de leite do Brasil. Tem um acordo no contrato dele, sim. Acabou. Que é para a seleção, né? Seleção Brasileira. Não a seleção dente de leite do Brasil, né? O que será que é mais importante? Seleção Olímpica. Ah, Olímpica, senhor. Pelo amor de Deus, senhor Cardoso. Vai jogar com o quê? Com o Sub-15 da Alemanha? Como a única medalha que a gente tem? Foi essa? Então a torcida do São Paulo... Não sou eu. A torcida está chamando ele de Zé do Batuque e tapete da vida com ele. Dirijo o senhor Leco e pergunte por que ele liberou. Está liberado. Eu adorei essa brincadeira aí. É que eu sou covarde. É clima de férias, né? Quando eu estou no avião, eu morro de medo, né? Mas se eu tivesse que pudesse fazer isso, eu adoraria fazer essa brincadeira. E o Daniel tem que curtir mesmo. Ele está fazendo aquilo que o contrato dele permite. Se o São Paulo se abriu inteiro e deu todas as condições para ele, para que ele viesse para cá, pedindo pelo amor de Deus... Ele declarou que era o Clube do Coração, Flávio. Isso. O Clube do Coração pode entrar na zona de rebaixamento. Não é. Problema de quem assinou o contrato dele. Ele está cumprindo o contrato. Ele ajudou enquanto estava em campo. Agora ele está ajudando o contrato. E ajudou também enquanto... Não tem custo disso aí, não. Tem crédito, estão devendo trazer o apelido que a galera do São Paulo deu para ele. Zé do Batuque. Zé do Batuque. Inclusive, ele é ótimo. Tomara que ele batuque mais. Inclusive, ele está muito preocupado. Eu ouvi falar que ele está dormindo na saboneteira do agil por causa da preocupação. E essa é a ritação deles. Essa é a ritação que ele não se preocupa com o São Paulo. Mas tudo bem. Meu Deus. Ele cumpre o contrato. Meu Deus, me lembrei de novo do saudoso Alvalone. Meu Deus.